E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com o obscuro e bem de onde a gente parou, tá? Não sei exatamente o que eu vou fazer aqui. Vamos ver, eu peguei uma tauba. Será que eu peguei uma tauba? Vamos lá. Vamos lá. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. O que eu faço aqui? Não entendi. 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 Triste. Mas é isso Matei um por um, mano Caramba, como eu sou ruim Matei todo mundo Como que eu pude matar todo mundo Ó, matei o O Kern, achei o Dork Achei todo mundo Como eu matei Achei todo mundo Achei todo mundo Achei todo mundo Ok, vamos Vamos It's on now Ok, that'll call me down Achei todo mundo 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 Testing, 1, 2, mic check, 1, 2, 3 Não ele se faz nenhum! Certo, não se faz algo! Como o seu pai já está meto? Não sei que porra é essa. Pra que que servisse, será? Não sei que porra é essa. 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 Não sei que porra. Não sei que porra. Não sei que porra é essa. 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 Deu 700 portas. Não sei que porra é essa. Não sei que porra é essa. Não sei que porra é essa. Não sei que porra. Não sei que porra é essa. Não sei que Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu não tô entendendo, não. Bom, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. A gente continua na próxima semana, no caso, né, que vai ser o dia que eu vou jogar. Muito obrigado a todo mundo. Falou, até a próxima. Até mais.